A capsulite adesiva do ombro é uma das condições mais dolorosas que acometem o ombro se chama capsulite adesiva. Também é conhecida por ombro congelado, já que nesta patologia os movimentos ficam limitados e o ombro parece até que está congelado, duro, grudado. O ombro possui uma membrana chamada cápsula articular, composta por ligamentos que ajudam a estabilizar o ombro, evitando sua luxação. Quando esta cápsula se inflama, teremos um processo chamado de capsulite. Podemos classificar a capsulite em dois tipos, levando-se em conta a causa da inflamação. Capsulite primária é de causa desconhecida, também chamada idiopática. Normalmente ocorre mais em mulheres, na faixa dos 40 a 50 anos de idade, tem incidência maior em pacientes portadores de diabetes e de tireoideopatias. Capsulite secundária tem um fator desencadiante claro e estabelecido, como uma fratura do número proximal que exija uma imobilização prolongada, como uma cirurgia realizada na região próxima ao ombro, cirurgias de mama que necessitem abordar a região axilar, por exemplo. Em relação aos dados do diagnóstico, normalmente é fácil e estabelecido pela história que o paciente conta ao médico. Um quadro de dor progressiva, normalmente sem história de trauma, com limitação dos movimentos, como colocar a mão na cabeça, colocar as mãos nas costas. O médico, examinando o ombro, comparando com o outro lado, percebe uma nítida rigidez articular. Exames complementares como radiografia simples ajudam a afastar outras causas de dor no ombro e, eventualmente, outros exames como ultrassonografia ou ressonância podem ser solicitados. Trata de um problema normalmente autolimitado, naqueles casos idiopáticos, ou seja, da mesma forma que grudou ele deve desgrudar. Acontece que este processo de descongelamento do ombro pode durar até dois anos, o que não é pouco considerando-se toda a limitação que esta situação impõe. Assim, cabe ao médico lançar mão de armas que ajudam a diminuir a dor e recuperação mais rápida do movimento, quais sejam people, health care and the problem concept, unhappin suffering from neck or shoulder pain at home. Medicações analgésicos, anti-inflamatórios, corticoides. Infiltrações bloqueios nervosos periarticulares ou infiltrações articulares com corticoide. Fisioterapia com efeito analgésico e também através de manipulações suaves para ganho de AD, arco do movimento. Acupuntura. Cirurgia. Normalmente costumo ser bastante criterioso e cuidadoso nas patologias do ombro em relação à cirurgia e não sou diferente neste caso de capsulite. Mas sempre coloco a opção de resolução cirúrgica como uma solução bastante interessante, particularmente naqueles casos mais resistentes aos tratamentos acima de escritos. A cirurgia artroscópica e manipulação sob anestesia conseguem melhorar de uma forma rápida e segura uma situação dolorosa que normalmente demora bastante para resolver. A cirúrgica det als psicologia daosterior é o óbvia sinor naquelesamentos al OABBES incentivos a capacidade de esparcir à c吹u atrasão. O que é isso?